Marilho E sima, azhuxi kamri E mëzoput më ngevama Marilho më mora E sime me e jamala E sima, azhuxi kamri E mëzoput më ngevama Aj, stra kala Te qëmire ma Dekat i kete me e jamala Oh, eu parro Vai te agarrar Diz o meu irmão E cadê que te ama Oh, eu parro Eu sei de ti Música Carilho, bomora O que não me julga Mas que na teia Sabe o meu irmão De ver a tempo Carilho, bomora O que não me julga Mas que na teia Sabe o meu irmão De ver a tempo Ai te agarrar Diz o meu irmão E cadê que te ama Oh, eu parro Vai te agarrar Diz o meu irmão